Começou a corrida para quem quer um Audi A3 com motor 1.4 na garagem. A montadora abriu prevenida do novo modelo. A Audi do Brasil confirmou em maio a chegada das novas gerações do Audi A3 Sedan e do A3 Sportback em versão única Performance Black com motorização 2.0 TFSI. Para ampliar as possibilidades e opções ao mercado, a fabricante alemã oferecerá um lote limitado a 300 unidades do modelo com motor 1.4 TFSI em versão batizada de S-Line Limited. A novidade entrou em pré-venda no início deste mês e o consumidor brasileiro já pode fazer sua encomenda nas concessionárias. A nova geração do Audi A3 chega completamente remodelada, mais tecnológica e com um design muito moderno. Além da versão S-Line Limited, a versão topo de linha Performance Black com o premiado motor 2.0 TFSI segue em pré-venda, também na modalidade venda direta, nas carrocerias sedã e Sportback. A versão limitada da nova geração do Audi A3 chega ao Brasil com motor 1.4 TFSI a gasolina, que entrega 150 cavalos de potência e torque de 250 Nm. A transmissão é Tiptronic de 8 velocidades. Essa nova geração chega equipada com o Audi Drive Select, que permite que o motorista experimente cinco diferentes modos de direção. Confort, dinâmica, eficiência, alto e individual. Isso também traz mudanças nas características da resposta do acelerador, câmbio e da direção progressiva, por exemplo, que varia sua relação dependendo do ângulo de direção. Isso também traz mudanças nas características da resposta do acelerador, câmbio e da direção progressiva, por exemplo, que varia sua relação dependendo do ângulo de direção. Dentro dos principais equipamentos de série da nova versão estão ar-condicionado automático de duas zonas, controle de cruzeiro, keyless entry, pacote de luzes ambiente em LED e painel de instrumentos Audi Virtual Cockpit, com 12,3 polegadas. O modelo tem ainda porta-malas com abertura automática via sistema Handtree, volante esportivo em couro com base aplanada multifuncional e com shift pedals e faróis full LED. Destaques também para o freio de estacionamento eletromecânico com auto-hold, lanternas traseira full LED com indicador dinâmico nas setas, sensores de estacionamento com parque assist e sistema de direção dinâmica progressiva. Produzidos na fábrica de Ingolstetze, na Alemanha, onde fica a sede da Audi, os novos A3 Sedan e A3 Sportback estão disponíveis em pré-venda no Brasil e as primeiras unidades da versão 1.4 TFSI, já com o ano modelo 2022, devem desembarcar no país no último trimestre. As novas gerações dos Audi A3 Sedan e Audi A3 Sportback apresentam proporções dinâmicas e um design esportivo. Com 4,34 metros de comprimento e 1,82 metros de largura, o A3 Sportback cresceu um pouco mais de 3 centímetros nestas duas dimensões, em comparação com seu antecessor. A altura de 1,43 metros e a distância entre eixos de 2,64 metros permaneceram inalteradas. Dependendo da inclinação do banco traseiro, o compartimento de bagagem comporta entre 380 e 1.200 litros. A versão Sedan cresceu em todas as dimensões comparado com a geração anterior. Os 4,50 metros significam que ele é 4 centímetros mais comprido. A distância entre eixos permanece inalterada. A largura aumentou 2 centímetros para 1,82 metros e a altura subiu 1 centímetro para 1,43 metros. Com 425 litros, a capacidade de bagagem é a mesma do modelo anterior. No interior, o design esportivo e sofisticado traz alguns elementos inspirados no Lamborghini Urus, com as saídas de ar do painel e a nova alavanca de seleção de marcha muito mais elegante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri